Chegamos aqui ao Santuário do Santo Edvirgens. Edvirgens, né? Edvirgens não, Edvirgens. Aqui no município de Calcaia. Aqui no estado do Ceará. Santuário que... É a época da padroeira aqui, da muita gente. Aqui é o santuário. Sempre tem novenas aqui. Aliás, procissão, né? O pessoal vai começando e vai rezando as vias sacras. E hoje nós viemos aqui de um pedalzinho de 52 quilômetros de Fortaleza. E 52 ida e volta. Acho que só vindo dá uns... Acho que uns 27, mais ou menos. Essa pedra enorme aqui, pintada, hein? Seja bem-vindo. Muito bonito aqui, gente. Bonito mesmo. Estou ofegante porque... Nós viemos pedalando. E eu dei uma esticada na subida. Mas vale o esforço. É muito bonito mesmo. Você vê assim, no final de tarde aqui, pra... Dar uma relaxada. Ver o pôr do sol. Apesar que o sol hoje está se pôndo por trás aí da serra. Isso aqui é bonito. Todo santuário tem sua peculiaridade. Já visitei o santuário de Fátima. Em Portugal. Ainda vou visitar ainda também o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Em São Paulo. E eu estou fazendo essa pequena filmagem aqui, pera. O canal do Instagram. Além de cima ficar a santa, né? Quem construiu esse santuário foi o Hernani Viana. Que é um empresário aqui local. Ele é devoto da Santa de Virgens. Essa aqui foi uma promessa que ele fez. Aí alcançou a graça. Alcançou a graça. Então fez esse santuário. Senti no Garrote aqui. Localidade que não sepa de calcaia. E é isso. Valeu. Quem quiser me seguir. É só sentar o dedo lá. Valeu, galera. Deixou. Boa noite.